Tchau, este é o canal... Ana Paula! Itália com Ana Paula! Ei, Itália com Ana Paula! E agora o Matheus vai fazer um experimento. Então agora, durante esse vídeo, está liberado o italiano, ok? Ei! Agora a Bia vai sentar ali e fazer lição. Não? Vai, Astro! E o Matheus vai fazer o experimento. Em que coisa consiste o teu experimento, Matheus? No calor. No calor. E como funciona? Vamos lá. Então, o que você fez aqui? Você pegou... Eu tenho um pouco de água. Ok. E temos que fazer bollir. E depois... Então, acendi, acendi. assim, assim, a fazemos bollir porque é bem colocar o coperco? para não disperdermos agora fazemos bollir o água, certo? depois que fazemos? e depois prendemos uma bollinha de plastica agora, prendemos essa bollinha de plastica vai mamãe, você coloca ali e um palloncinho e um palloncinho ok, prendemos uma bollinha de plastica e um palloncinho agora, o que fazemos com a bollinha de plastica e com o palloncinho? colocamos o palloncinho na boca hoje, mamãe é dificilíssimo este palloncinho você faz? você serve uma mão? eu mando a bollinha de plastica você me manda a bollinha de plastica você me manda a bollinha de plastica sim sim, deve ser ok parece uma bollinha é verdade? olha, se a bollinha era toda rosa parece uma bollinha é tudo rosa 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 esperemos que a água bollinha de plastica e depois? depois que a água bollinha? o que podemos fazer? temos que colocar a bollinha dentro da água e depois? depois temos que colocar a água fredda? é tudo rosa é fredda? muito rosa é fredda é fredda fredda vai bem assim está alguns minutos later é fredda jesse! espera, espera espera então então fredda é fredda Fredda descartar e depois? que deve acontecer agora? sorpresa? não sei Eu não sei separei, eu não sei A funcionar! Está confiando ao lado, olha Está confiando ao lado, olha Este é um experimento riuscito, sim ou não? Sim A funcionar! Podemos colocar ele na água fredda? Sim, vamos ver Oddio, está diminuando! Guarda! E se você colocou lá, na água calda? Que dices? Está confiando? Sim, guarda! Guarda! Vou colocar uma pedaça d'acqua e farla bollir Depois, uma botinha com um palo em boca à botinha E depois, apre a pedaça e colocou na água Anche Beatriz ha voluto fare l'esperimento Com é, Bia? Funziona? Sim, muito! Bia, guarda adesso Vediamo Bia ha preso un bel palloncino rosso Con le palline nere Che insieme al palloncino bianco di Matteo Fanno il colore di quale squadra? San? Paolo! San Paolo! Wuhuuu! Está confiando? Sì Ma magari se sta raffreddando l'acqua E coperpia ci sta mettendo più tempo Proviamo a riaccendere qua Toglio la bottiglia Facciamo bollire di nuovo Oh vedi, diventa più piccola Va bene Ora salterà Mami guarda ehm Ahahahah Aspetta, aspetta 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 Non rifazzo Aspetta Andate, diretto Aspetta 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 Ah Aspetta E te do un bel mi piace Mi piace e iscrivetevi ao canal de MAMMINA